Olá, excelentes! Tudo bem? Prof, se eu investir R$ 20,00 por mês durante 30 anos no MXRF11, lá na frente, será que eu vou receber bastante dividendos? Esta foi a pergunta do nosso querido aluno Júnior Freitas, que está inscrito aqui no canal Excelência no Bolsa. E hoje eu vou gravar esta aula especialmente para você, Júnior, para todos os excelentes que vão me acompanhar até o final. E aí, será que dá para receber bastante dividendos lá no futuro? É isso que nós vamos descobrir. E para você aprender tudo isso, o que você precisa fazer? Pega aí papel e caneta, porque está na hora de mais uma aula comigo aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. Gerar renda passiva, colocar dinheiro no seu bolso todos os meses, é algo que você sonha na sua vida? Um dia nunca mais depender das migalhas do INSS, poder ter uma outra aposentadoria? Se você quer isso para a sua vida, fique comigo até o final dessa aula, que eu tenho certeza que um dos caminhos para você construir a sua independência financeira passa por você entender como que os dividendos funcionam. E você pode começar através dos fundos imobiliários, ações e outros ativos que também geram renda passiva, como por exemplo, tesouro direto, com juros semestrais, tesouro renda mais. O que não falta é oportunidade para você. Mas se você ainda não entrou em ação até agora, é porque está te faltando conhecimento e você chegou no lugar certo. Assim como o nosso querido Júnior, que está sempre aqui com a gente no canal, muito obrigado Júnior, e está ali, olha, prof, se eu investir 20 reais por mês, será que lá na frente dá para receber muitos dividendos? Então, vamos entender e conhecer e conversar um pouquinho aqui sobre o famoso MXRF11. Só que antes disso, precisamos entender um pouquinho do que se trata os fundos imobiliários. Então, quando você investe em um fundo imobiliário, você está comprando uma cota de uma estrutura que tem um lastro atrelado a alguma coisa relacionada a imóveis, podendo ser um fundo de tijolo ou um fundo de papel. Neste caso, o MXRF11 é um fundo que tem uma característica de papel, ou seja, é mais ou menos como se ele comprasse os aluguéis que vão vencer lá no futuro, pagasse à vista para aquela empresa, para um shopping, para um galpão, e em contrapartida, você, eu, nós que seremos cotistas destes fundos imobiliários, vamos receber uma rentabilidade e dividendos todos os meses, isentos de imposto de renda caindo no seu bolso, estes dividendos para a pessoa física, legal? Então, isso aí é muito bom porque investe hoje, daqui 30, 40 dias aproximadamente, você já recebe dividendos aí na sua conta, no seu banco digital, na sua corretora. O que nós precisamos entender e ter cuidado? Quando nós estamos falando de fundos imobiliários, eu estou falando de um ativo, presta bastante atenção, olha, de renda variável. Quando eu falo de um ativo de renda variável, isso significa que a projeção para o futuro, Júnior, é impossível. Ninguém consegue projetar o futuro daqui 10, 15, 20, 30 anos. E talvez eu decepcione você, quem está me assistindo até agora, de que eu vou conseguir fazer um cálculo para chegar lá na frente e dizer assim, olha, você vai ganhar tantos mil. Tem gente que faz isso na internet e é balela, furada, não dá certo. Por que que não dá certo? Imagine daqui a 30 anos, será que o MX-EF11 ainda vai existir? Será que ele pode não ser comprado, pode ser extinto, devolvido o dinheiro para todos os cotistas? Muita coisa pode mudar. No entanto, nós podemos utilizar e entender a estrutura dos fundos imobiliários e, claro, criar uma estratégia para o futuro. Diante disso, o que você precisa saber? Todos os fundos imobiliários, eles podem trazer para você a seguinte situação. Primeiro, eles podem trazer valorização. Então, imagine que você está comprando um imóvel, um lote, uma casa, um apartamento, qualquer coisa, um galpão. Este imóvel, físico, você olhando lá para ele, ao passar do tempo, com o passar do tempo, ele vai se valorizar. Isso também acontece com os fundos imobiliários, principalmente com aqueles de tijolos. Assim como também o contrário é verdadeiro. Os fundos, eles podem se desvalorizar, assim como os imóveis. Quando estamos falando do MXRF11, a valorização dele não é lá uma das suas melhores qualidades, assim como a grande maioria dos fundos de papéis. Então, não podemos esperar que um fundo que tem uma cota hoje cotada em torno de R$10, vai valer R$10, R$15, R$20 a mais daqui a algum tempo, porque não é assim que acontece. Agora, o que nós temos no MXRF11? Nós temos os dividendos. Então, nós vamos olhar aqui o que aconteceu com os dividendos do MXRF11, que neste momento, olhando para os últimos 12 meses, está bem gordinho, na casa de 15%. Lembrando que a rentabilidade que passou não será a mesma para o futuro. Então, você precisa ter esses fundamentos para você escolher quais os fundos imobiliários. E no final desta aula, eu vou te mostrar o que você precisa fazer agora para não cometer esses erros. Então, legal. Entendemos que os fundos imobiliários é um ativo de renda variável, sendo praticamente impossível prever o futuro. Tem valorização e é possível receber dividendos todos os meses. Então, o que a gente vai fazer? Bora lá para o próximo. Eu trouxe aqui um gráfico do MXRF11 nos últimos 5 anos. Então, observe aqui nos últimos 5 anos, esta é a curva. Chegou lá atrás, olha, em R$10, depois chegou aqui próximo de R$14, baixou aqui na casinha dos R$9, depois voltou aqui de novo para os R$9 e, nesse momento, no dia de hoje, está aqui chegando na casa de R$10. Durante este tempo, observe aqui, olha, que a valorização nestes 5 anos foi apenas de 5,20%. Então, por que eu estou trazendo isso aqui? Para você não criar uma expectativa exagerada para o futuro, achando que fundos imobiliários de papéis, por exemplo, o MXRF11, vai crescer para caramba. Não vai. Então, isso aqui você precisa ter dentro da sua estratégia na hora que você estiver fazendo aqui os cálculos, certo? E aí, o que a gente vai? Nós vamos entender aqui um pouco do passado deste fundo, tá? O que aconteceu com quem investiu há 10 anos atrás? Então, trazendo aqui, olha, desde 2013, quem colocou aqui com uma estratégia de reinvestir, tá? E foi adicionando, tá? Por exemplo, aqui R$20, tá? Chegou aqui na frente com uma estratégia de reinvestir dividendos ali bem próximos de R$5.000, tá? R$4.928, ou seja, essa curva mais acima aqui em vermelho, mostrando que aquele investidor fez a seguinte estratégia. Começou a comprar cotas, né? Eu simulei aqui cotas R$20,00 todos os meses, alguns meses sobrou dinheiro, um pouquinho, guardou para o mês que vem, seguinte, pegou os dividendos, reinvestiu, 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 chegando neste gráfico para a gente poder analisar aqui o que está acontecendo. Então, desde 2013, se a gente pegar aqui uma simulação, tá? O que aconteceu? Desde esse período, se eu pegasse aqui aqueles R$20,00, colocasse, o patrimônio chegaria, a gente ter uma base em R$4.900,00, o que geraria hoje, tá? Aproximadamente R$53,00 e R$56,00 de dividendos. Então, eu peguei aqui como base os últimos 10 anos, para ter uma expectativa para o futuro, considerando que é um ativo de renda variável. Então, é praticamente impossível entender o que vai acontecer lá na frente. Mas, aqui você vê que o dinheiro começa a trabalhar sim, para você mesmo que seja aí uma quantidade pequena, utilizando aqui aproximadamente R$20,00. E aí, o que você me perguntou? Você me perguntou assim, prof, e daqui 30 anos, tá? E aí, será que dá para a gente poder fazer algum cálculo, alguma projeção? A minha resposta, com muita sinceridade para você, é eu não sei. Eu não sei o que vai acontecer com este fundo imobiliário daqui a 10, 15, 20, 30 anos. Eu tenho uma outra solução para você, uma resposta um pouco assim, mais inteligente, didática, assertiva e responsável para te dar, Júnior. Então, olha que interessante. Hoje, tá? Você pega esses R$20,00 e vai comprando aqui as cotinhas de R$10,00. Dá para comprar quase duas, né? Olha, os dividendos, o pessoal fica feliz para caramba, né? 12% aqui nos últimos 12 meses. Então, 12% aqui. Eu acho que eu falei 15%, então, desconsidere meu número, tá? Que eu disse, é 12%. Tá aqui o dado, corrigindo aqui no próprio vídeo para você. E teve uma valorização nos últimos 12 meses de 6,58%. Essa valorização, o preço ali, inclusive, se olhar o preço sobre o valor patrimonial do MXRF11, ele já está caro. Ele está acima de 1%. Então, o que considera que este FII está um FII caro para você comprar neste momento. Existem outros fundos imobiliários mais baratos, tá? Com melhores fundamentos do que o MXRF11. E aí, prof? Bom, e aí eu tenho que pensar, né? Ficou bonitinho. Dá para fazer umas coisas legais. Dá para fazer o olhinho dele aqui também, tá? Está de verdinho aqui. Aê! Muito bom. Ficou feliz, né? Vamos fazer aqui, ó. Aí, pronto. E aí? Daqui a 30 anos. Gente, faça a menor ideia. Faça a menor ideia do que vai acontecer daqui a 30 anos. Mas, eu tenho uma solução. Que é a mesma solução que eu entrego para os meus alunos, que eu entrego dentro dos nossos cursos, que eu estou entregando para você. É uma solução que é óbvia, é uma solução que é centenária, que não é segredo, tá? Não acha que eu vou te contar um segredo, que agora você assistiu meu vídeo, sei lá quantos minutos que deu, 15, 10, 12, e puf, te explodiu ali. Nada. Não tem nada de segredo, só que é óbvio, tá? O que você precisa ter? Você precisa ter uma carteira de investimentos. Então, aqui, observe que a única solução que vai fazer você se tornar um investidor, uma investidora de verdade, é criar uma carteira de investimento. E, ó, não é assim. Não é assim. Pronto, criei minha carteira. Não foi assim com o Luiz Barça, não foi com o Warren Buffett, não foi comigo, não foi com os maiores investidores da Bolsa no Brasil e no exterior. Então, isso é um trabalho de educação, uma coisa que você nunca aprendeu na escola, não aprendeu na faculdade, está aqui aprendendo comigo no canal. Fico muito feliz por você estar me acompanhando sempre nas aulas. Agora, qual que é a solução, Prof? A solução é essa aqui, ó. Você criar uma carteira de investimentos. Essa aqui nós estamos só pensando aqui de uma maneira didática, tá? Então, aqui, olha, isso aqui é uma coisa didática, não é uma regra para você seguir, porque esses percentuais, eles devem ser de acordo com cada objetivo, de acordo com cada perfil. Mas, olha aqui para você ver, você pode chegar aqui e colocar 14% em fundos imobiliários de recebíveis, ou seja, de papéis. Então, aqui entra, por exemplo, nossa, a caneta está horrível, vamos trocá-la aqui de cor, vem cá, pretinho. Tá, olha, o MXRF11. Então, aqui é um deles, tá? Mas nós vamos dividir isso aqui, ó, cabe outro aqui. E eu já falei sobre vários outros aqui no canal. Olha, vamos pegar aqui o de shopping. Recentemente, o Vino 11 fez ali uma divisão das suas cotas, tá? Vamos pegar aqui, vamos pegar aqui um logístico, então tem outro fundo aqui, lares corporativas, agronegócio, fiagro, fundo de fundo, híbrido. Esta é a solução para você. A solução é você diversificar, não há almoço grátis. O único almoço grátis que existe é você aprender a diversificar os seus investimentos. Então, por mais que seja tentador investir no MXRF11, que custa 10 reais, e vários outros FIIs que estão nesta casa de 10 reais, você precisa diversificar a sua carteira de investimentos. É isso que eu ensino dentro do Aprenda Fundos Imobiliários, tá? Dentro do curso tem toda uma estrutura para você entender quais são os fundos, declarar, fazer a sua DARF, tá? Fazer o pagamento, comprar na prática, entender. Quando você vai fazendo isso, tá? Você vai chegar lá na frente com uma consciência maior para gerar renda passiva. Se você ainda não é aluno do Aprenda Fundos Imobiliários, link está na descrição deste vídeo. Espero que esta aula tenha te ajudado, Júnior, todos os excelentes que me acompanharam até neste momento. Um forte abraço do prof e nos vemos na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho